Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui num local que foi me passado a localização e me disseram que foi encontrado um andarilho e um cachorro morto aqui dentro. Dizem que estavam os dois, um do lado do outro, mortos. Ninguém sabe o que aconteceu, por que eles estavam mortos, só que dizem que o local aqui é assombrado. Então eu vim dar uma olhada aqui, vou passar o K2, vou mostrar tudo para vocês. Vamos ver se o local tem alguma presença aqui. Esse local era para ser um restaurante, mas disseram que nem chegou a funcionar. Isso aqui está abandonado há algum tempo. Ele disse que o andarilho parece que estava morando aí dentro, não sei, e foi encontrado morto ele e o cachorro. Não sabemos o que aconteceu, mas vamos fazer essa investigação, vamos passar o K2, ver se tem presença. Qualquer coisa a gente volta à noite. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e bora, mais uma aventura. Bom galera, aqui tem um coqueiro. E essa parte aqui, pelo jeito, era para ser o restaurante. Tudo de vidro na frente. A escadinha aqui é o mato, está tomando conta, quase caí agora. Licença. Vai para ir para a parede bonita, cara. Será que aqui era para ser o atendimento? Tem um desenho sinistro aqui, hein galera. Olha. Pode ser o andarilho que acabou fazendo. Isso aqui é furado, olha. Isso aqui é relevo, olha. O mato está tomando conta aqui dentro, pessoal. Caraca, mano. Ó, aqui está sem piso já. Eita. O piso está solto. Ó, aquele jeito. Bateram bastante pé ali para subir. E... Ah, aqui já era uma parte da uma cozinha. Olha, uma massa de cigarro. Um caixinho de cerveja. Aqui devia ser um jardim, alguma coisa. Pessoal, olha como está tudo preto, fogo. Pode ser filtração, né? É fogo, é gesso, né? Fidriol, acho que fala. Ah, tem uma churrasqueira aqui, ó. Bota um caderno ali, cara. Está tudo destruído. Galera, ó. Para vocês verem, ó. A fiação está até meio... Destruída, ó. Tem até fio, mas está meio que destruída essa tomada. Aonde esse andarilho ficava, agora eu não faço ideia, cara. Olha as capas aqui, que dá bastante sujeira. Ah, cara, olha aqui. Não tinha reparado não, mas olha aqui, ó. Passar da mão, parece que... Está se arrastando, ó. Estranho, cara. Tem um barco ali. Merda, né? Negócio aqui está bem destruidão, hein? O vaso novinho, ó. O jeito nunca foi nem usado. A fiação ali dentro. Pelo jeito tinha algum balcãozinho aqui, ó. Que foi quebrado, ó. Vê se é a pia. Caracolho aqui. Como que está esse aqui, pessoal? Essa parte aqui, ó. Que do jeito deu de ilustração. Caraca. Quero padrão de energia. E o marco tomando em conta, ele está dentro mesmo. Os pisos estão soltos, né? Bom, galera, ó. Liguei o K2. Vamos estar passando aqui. Se tiver alguma presença aqui, ó. Toque aqui. Nesse aparelho aqui na minha mão. Ô, louco! Caraca, mano. É o espírito do... É o espírito do mindingo? Caraca, mano. Ó. Caraca, velho. Opa. Ó. Galera do céu. Foi aqui que você morreu? Pessoal, eu estava gravando e eu não vi. Acabou a bateria. Na hora que eu cheguei no carro, que eu fui ver. Aí eu acabei trocando a bateria, mas eu já saí do local. E deu sinal, bastante sinal. Eu acredito que ele deve ter morrido naquele cômodo, aonde entra da parte da churrasqueira pra aquele cômodo. Eu acredito que seja ali, porque ali dá muito sinal de que chegou a ficar no vermelho. E, cara, eu fiz algumas perguntas lá, só que eu não sabia que a câmera tinha descarregado. Perguntei se o espírito dele estava ali, vagando ali e chegava lá no vermelho, cara. Então, o local ali está bem pesado mesmo, está tudo destruído. Eu não sei se o pessoal foi lá e destruiu aquele local, mas está bem sinistro pra caramba. Eu vou ver certinho se eu consigo voltar à noite ali e faça a investigação, faça um spirit box, não sei, pra tentar descobrir o que aconteceu com esse mendigo e com esse cachorro. Diz que eles foram encontrados os dois mortos ali. Então, não sei se eles passaram frio, se eles estavam passando fome, alguma coisa. O que aconteceu com que eles morreram? Mas, pelo jeito, o espírito dele está ali, está ali ainda. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Sinto muito por a bateria ter acabado e eu não ter visto. Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Fui.